Olá, seja muito bem-vindo, aqui é Milton Guterro. Neste vídeo eu vou guiar você para manifestar qualquer coisa que você possa imaginar. Você deve fazer esta sessão quando estiver sozinho, em um local silencioso, e não pode estar fazendo qualquer outra coisa, apenas se concentrando na minha voz. Para começar, eu gostaria que você escolhesse apenas uma intenção, que você queira realizar. Concentre-se nela, por um instante, com foco total. Concentre-se nesta intenção. Sempre que for fazer este exercício, escolha apenas uma intenção. Já escolheu sua intenção? Caso não tenha feito, pause o vídeo e concentre-se nela. Se você já escolheu, então vamos começar. Fique numa posição confortável, o máximo de conforto possível. Nenhuma tensão. Relaxe seu corpo. Nos próximos momentos, nós iremos centralizar mente e corpo, e focalizar nossa energia em manifestar o nosso mais íntimo desejo. Respire fundo e permita que seu corpo relaxe. Sua mente e corpo estão deixando ir quaisquer sons externos que você ouve durante esta sessão, que ajudará a mantê-lo no momento presente. Nossa intenção é alcançar o que vai ser criado no momento presente, não no passado, não no futuro. Nos próximos momentos, deixe o mundo ao seu redor que você conhece, e quando você voltar, o mundo ao seu redor terá mudado para melhor. Apenas continue respirando profundamente e lentamente. Agora, imagine um fluxo de luz radiante descendo no topo de sua cabeça e abrindo esse centro de energia em sua mente. Mais brilhante, mais radiante, enchendo a sua mente com energia positiva. Você pode ver e sentir essa luz brilhante, cheia de energia positiva, viajando pela sua coluna, em todos os centros de energia dentro da sua espinha dorsal. Basta ver e sentir isso. E agora, o fluxo de energia positiva está aumentando. Esta luz está agora, no centro do seu peito, no seu coração. Apenas sinta essa energia se expandindo para tudo e para todos. lembre-se, qualquer som externo que ouvir, está lá, simplesmente, para lembrá-lo, e permanecer no momento presente. Você está trazendo todo o seu potencial neste momento, tornando-se tudo o que você pode e quer ser. Você sabe que o seu poder vem do acreditar. Acreditando, você cria. Perceba que agora, neste momento, não no futuro, mas agora, que tudo o que você quer vem facilmente e é trazido para você da maneira mais rápida e amorosa. está sendo criado com a energia positiva que está enviando neste momento. está aqui e agora, está acontecendo agora. Imagine a sua intenção, o seu desejo. A energia positiva que você envia para fora vai voltar na melhor forma e mais amorosa para que nós possamos experienciar esse desejo. Concentre-se no seu desejo. Entender e acreditar que as pessoas, circunstâncias e condições do mundo ao seu redor já mudaram e isso já está acontecendo agora. Então, não há necessidade de procurar evidência. Sabemos que já aconteceu no presente e no futuro simultaneamente. Você está se expandindo para o seu mais pleno potencial agora, neste exato momento. enviando energia positiva em abundância para todo o mundo, no espaço e tempo. Trazendo de volta, da melhor maneira possível, tudo o que cria, tudo o que precisa e tudo o que você quer experimentar nesta vida. Já foi criado. Apenas deixe ir. Respire profundamente e continue relaxando, percebendo que cada pensamento tem a sua própria frequência vibracional de energia. tudo é criado através da vibração energética e você está agora enviando sua vibração energética com sua intenção, pois você está claro sobre aquilo que quer e nada é mais importante do que focar naquilo que quer. Quando você se concentra no que você quer, você está tomando o caminho da menor resistência. você precisa acreditar e entender que você está criando o que você chama de seu futuro neste momento. Veja, já está aqui, já está formado em torno de você. Veja-o neste momento. Sinta-o agora. Sinta-o agora. Visualize agora. Agora. Não no passado, não no futuro, mas agora. Já está feito. Já está feito. Neste momento você percebe que a lei da atração foi ativada em você. Neste momento está magnetizando seu desejo. Sinta sua energia e apenas confie. A lei da atração opera com exatidão matemática. Não há variação da lei. Ela funciona perfeitamente a cada momento. Tudo que você está enviando será atraído por você agora. Você não precisa esperar por isso. Já está acontecendo agora. Você não precisa procurar por isso. Já está criado. Você não tem que esperar ou desejar isso. Você só precisa sentir que já está realizado. Os sons externos que você ouve ajudam a mantê-lo no momento presente e por alguns instantes apenas aproveite a absoluta realização de sua intenção. Então, aproveite este momento em que se sente maravilhosamente bem. Não é ótimo saber que você pode ter o que quer agora? O que eu quero que você faça agora é liberar sua intenção. Deixe-a ir. Agora, abra sua mente para a possibilidade de receber alguma mensagem da inteligência infinita. Apenas permita um espaço aberto para o seu eu superior trazer-lhe a mensagem certa e aceite-a. Cada pensamento, toda ação, toda ideia que detém, inspiração, é dirigida e guiada pelo seu eu interior, que parte de você e é um com o universo. E você não pode ser separado dele, seu eu superior vai guiá-lo em direção ao seu desejo. Faça a seguinte pergunta ao seu eu interior. Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer ou qual ação eu preciso ter para ajudar a trazer o meu desejo? No decorrer do dia, continue a fazer esta pergunta. Qual é a próxima coisa ou ação eu devo tomar para trazer o meu desejo? Você recebe a resposta imediatamente ou em outra ocasião. Mas saiba que você está sendo orientado e esta orientação chegará a você de muitas maneiras, mas você deve segui-la e agir. Mesmo que seja um pequeno passo, pois pode ser o ponto de virada que o universo precisa para fazer acontecer. E você não precisa se preocupar com detalhes, ele cuida do processo. Você se concentra no resultado final e irá ser guiado para as pessoas certas, circunstâncias ou condições para receber o seu desejo. O universo conhece a essência do que você está procurando e está cedendo a você o que realmente quer neste momento. Permita-se estar aberto à possibilidade de que você está sendo guiado para algo ainda melhor. Se isso acontecer, siga apenas sua intuição. Não há escassez de nada que você deseja. Se você perder uma oportunidade, outra vai aparecer. E depois outra, seu fluxo de oportunidade nunca se esgota. Você deve saber que o universo, operando através da lei da atração, traz tudo o que você deseja e que nada está sendo retido de nenhum de nós. As coisas lhe são dadas no momento em que você aceita o seu desejo como já realizado. O seu desejo já está criado porque você está agora em um claro estado de não resistência. Isso significa que você não deve lutar, não deve ter dúvida, nem desânimo, nem preocupação, nem derrota, Mas você deve confiar no feliz processo de criação da vida que deseja. Agora, tire um momento e imagine que você já tem a sua intenção ou o seu desejo. Não no futuro, mas aqui e agora. Imagine como você se sentiria se soubesse que já tem o que você quer criar. A energia vibracional positiva que você enviou já criou este desejo. Sinta-se animado com isso, muito animado. Sinta-se grato por isso. Agradeça. Agradeça. Já está criado. E agora, abra os seus olhos devagar e olhe ao redor. Ouça os sons, sinta a temperatura, permaneça no momento presente ainda, irradiando essa energia positiva e sabendo que você manifestou o seu desejo. O que eu procuro está me procuro está me procurando. Eu deixo ir da mesma forma como virá para mim. E eu me concentro no desejo do meu coração. Meu eu superior dentro de mim sabe como fazer isso acontecer. Então eu relaxo e deixo ir. tudo o que é necessário para o cumprimento dos meus desejos é amorosa e harmonicamente desenhado para mim. Eu aceito isso ou algo melhor. Estou pronto, receptivo e grato. Assim é. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e deixe um comentário. Diga como se sentiu realizando esse exercício. Repita sempre que quiser manifestar algum desejo.